Eu quero tomar saikai! Animais do meu mundo! Yes, então, uuuh! Diren em mein verot! Animals in my world! Animals in my world! Liz animo de mi mundo! Valei, Jaime, sovivlo olam! Animali del meu mundo! Se caen no dobo, su tachi! Se caen no dobo, su tachi! Odu, né, chingudurie, eu! Animais do meu mundo! Animais do meu mundo! Los animales en mi mundo! Animales de mi mundo! Serti tâng hlai nai luk hong chan!